Cadê a... Opa! Olha aí! Eeeeh! Não acredito! Será que é a sorte já batendo na minha porta? Será um presságio? Será um spoiler? Não! É a Dona Mari está lá no MSCAP, títulos de capitalização, que coisa! Ô Mari Verdam, cadê tu, mulher? Olá, Israel! Muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Olha, Israel, você acha que a sorte bate só na sua porta, né? Não! Essa semana a sorte é toda minha, porque eu estou aqui no ponto oficial de vendas do título de capitalização MSCAP. Israel, isso mesmo! E eu não estou sozinha não, viu? Eu estou aqui com o Cleiton, ó. O Cleiton vai estar aqui falando para a gente como que foi a entrega dos sorteios dessa semana. Tudo bem, Cleiton? Seja bem-vindo! Tudo bem, Mari. Mais uma vez, bom dia a toda a audiência aqui que nos acompanha em Três Lagoas. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje em Três Lagoas, né? Vim de Campo Grande para entregar prêmios hoje aqui. Pois é, Cleiton. Olha, domingo já teve sorteio, já teve entrega de prêmio, e aí você já conheceu o pessoal. Já, e eu falo sempre que é uma alegria. Quando a gente vê o sorteio acontecendo lá, a gente vê o nominho, né? Mas na segunda e terça é o dia que eu tenho a alegria de conhecer, conhecer a história, conversar com as pessoas. E ontem estive aqui em Três Lagoas e foi uma alegria inenarrável, porque cada um tem uma história mais linda que a outra. Olha, Israel, aproveitando, então, eu quero pedir aí para a produção rodar o VT, né? Para a gente conhecer esses ganhadores pé-quentes aqui de Três Lagoas. Israel, estou aqui hoje em Três Lagoas para trazer alegria aqui para a cidade, hein? Três ganhadores no prêmio principal. Doraliz, que levou R$ 10 mil, o Marcos Aparecido, que dividiu o segundo prêmio, levou aproximadamente R$ 3.300. E no quarto prêmio, o Westerly, que levou metade de um Creta, mais R$ 30 mil. É isso aí, Israel. Como você acabou de ver, vários ganhadores nos prêmios principais, giro da sorte. Então, você aqui de Três Lagoas, aproveite, já tem títulos à venda nos seus pontos de venda predileto, valendo, nesse final de semana, um T-Cross. É isso aí. Volto com você no estúdio, Israel. Um grande abraço. Viu só, gente? É muita sorte. Três Lagoas tem pé quente. E olha, o Cleiton está aqui já, ele já está com o título na mão desse próximo domingo, dia 5 de março. O que nós temos nesse próximo domingo? Mari, o mês de fevereiro foi especial e março já começa bom também, porque, olha, mês das mulheres e a gente vai ter um T-Cross no quarto prêmio, R$ 10 mil no primeiro, R$ 10 mil no segundo e mais uma Moto CG. Eu quero também fazer um convite para você aqui de Três Lagoas, que quer ser um ponto revendedor, um ponto parceiro do MSCAP. Vem aqui onde eu estou, no escritório oficial aqui em Neumano Soares. Você pode falar com a Bianca, que é a nossa distribuidora, e também ser um revendedor e ganhar de R$ 50 até R$ 500 de bonificação. Então, a sorte pode estar para o ganhador de prêmio, mas também para você que revende o MSCAP. Isso mesmo, gente. MSCAP, título de capitalização, filantropia premiável, né? Além de você comprar, concorrer a sorteios, a prêmios, como uma T-Cross, né, Cleiton? Então, você também pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande, né? Então, é muito importante que você participe. Eu quero ganhar, eu vou ganhar Israel Espíndola, e a sorte, ó, quando eu chegar aí no estúdio, vou passar um pouquinho para você, viu? Um beijo, já já estou aí. Segura aí, Mari. Segura aí, Mari. Segura aí o Cleiton, que eu também tenho um recado para dar. Primeiro, eu estou cobrando o senhor Cleiton, porque ele está me devendo contar a minha história ganhando o MSCAP. Até agora, nada, seu Cleiton. O senhor não está me devendo essa. Segundo, eu quero mandar um abraço para a Bia, um abraço especial para a Sandra e para todos os pontos de revenda do título de capitalização do MSCAP aqui de Três Lagos. O pessoal tem dado aí, é, feito de tudo para que o MSCAP realmente seja premiável aqui. E, claro, para os nossos funcionários do MSCAP que trabalham com a gente, né? O pessoal do recolho, os motoqueiros que fazem recolhendo aí os títulos no sábado.